é galera continua fechado ainda aqui em a 3 mês já mas assim mesmo tem aqui uma oferta aqui ó no mercado do tom aqui em bofete olha aí pra você economizar seu dinheiro aí ó coisa baratinha pra você fazer uma boa refeição a orelha de porco apenas 9,99 kg pescoço de frango fígado de frango sambiquira salchicha hot dog olha aí você vai encontrar aqui no mercado tom aqui em bofete banana nanica 3,99 kg corre pra cá dá tempo ainda a oferta até durou o estoque aqui no mercado tom olha aí pele de frango agora cestou uma cervejinha uma pelinha de frango aí sim aí vai gostoso com uma cara gelada comer uma porçãozinha do pele de frango aqui olha aí baratinho baratinho apenas 5,49 kg olha a galinha também aí galera bora lá